Você já pensou em ir nos Estados Unidos e conquistar diversas oportunidades? O nosso cliente, Júlio, sim, e ele acabou de ser aprovado no EB2NW. Júlio, quero te agradecer por você ter solicitado essa conversa, de compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua história, a história da sua família, toda essa conquista que vocês estão tendo juntos. Meus parabéns, porque vocês estão conquistando algo muito grandioso que vai impactar com certeza o futuro de vocês. Gostaria de saber como surgiu o seu sonho de morar nos Estados Unidos. Olá, primeiramente, bom dia. Agradeço pela Leão Group por fazer essa entrevista, para a gente poder passar um pouquinho mais do nosso interesse em migrar para os Estados Unidos. Então, o nosso interesse veio mesmo até pelo fator do Brasil mesmo, no fator de segurança, no fator de estabilidade. Eu vejo que até a própria educação nos Estados Unidos, nós temos um filho de 13 anos, então, o nosso principal objetivo mesmo seria para ele conseguir esse green card, para ele poder ingressar nas escolas lá dos Estados Unidos, poder fazer no futuro uma faculdade, uma pós-graduação lá também. E nós tentarmos uma vida um pouco mais tranquila. Não que nós não tenhamos uma vida aqui mais tranquila, mas lá acreditamos que as oportunidades de emprego, oportunidade de trabalho ali, com essa qualificação, esse green card, possam abrir um pouco mais o leque. Tranquilidade, você poder andar na rua com o seu celular, ou andar de carro, você ter uma casa boa, ter uma vida com a sua família um pouco mais regrada e saudável, eu acho que isso não tem preço. Esse foi um dos principais motivos que nós optamos pelos Estados Unidos. O Pedro já tem 13 anos. Ele está fazendo parte desse processo com vocês? Ele tem o tamanho da grandiosidade dessa decisão, do investimento que vocês estão fazendo? Como você está lidando em relação à conversa que está tendo com ele? Como está sendo compartilhar esse momento? Então, a princípio, ele não gosta muito, porque ele tem os amiguinhos aqui da escola, tudo, mas nós estamos passando para ele, pouco a pouco, o quanto é valioso esse material que ele vai ter na mão, no futuro, o green card, que vai abrir portas para ele, até para trabalho, para tudo. E também acho que aprender o segundo idioma, que é o inglês. Ele, estando lá na escola, há oito meses já começa a falar o inglês perfeitamente. Esse contato com a cultura americana, essa imersão na cultura americana, nós estamos passando para ele, pouco a pouco, e eu acredito que é o que vai ser a principal riqueza para ele no futuro, que eu acredito que ele vai poder desfrutar bastante desse sonho nosso, que está passando para ele também. Vocês já foram aos Estados Unidos? O Pedro já foi com vocês? Então, nós viajamos em 2019, foi a nossa primeira ida nos Estados Unidos, nós fomos para a Disney, né? Era um sonho meu, desde criança, conhecer os Estados Unidos, a gente só conhecia a Europa, e aí eu queria fazer esse passeio junto com o Pedro, acho que na época ele tinha oito para nove anos, quatro anos atrás, e aí ele gostou muito, ele ficou maravilhado, e eu não conhecia, gostei bastante dessa imersão, desse contato com tudo, com o poder de compra, do jeito que as coisas são feitas, um pouco mais de facilidade. É claro que nós fomos numa visão de turista, agora nós estamos indo para morador, uma visão totalmente diferente, um cotidiano totalmente diferente, escola, trabalho, não sei se vai ter tempo para a Disney ou não, mas com certeza vai ter nos fins de semana, mas estamos indo com outra contravisão agora para morar. Você vai para turista, é uma coisa, para morar é outra, mas nós vimos que as condições que são favorecidas lá, nós falamos inglês, então acho que isso pode abrir mais portas para nós, e para o Pedro é a facilidade do inglês, porque é um moleque de 13 anos, chegou na escola, seis meses, oito anos, já vai estar falando inglês, já vai estar familiarizado, é claro, tem alguns aspectos de cultura que acho que os Estados Unidos têm, diferente do nosso, mas isso é só uma questão de ajuste, adaptação e querer fazer essa imersão na cultura americana, que é o nosso principal propósito hoje. vocês já foram à Disney, todos juntos gostaram, você disse que a sua experiência foi muito positiva, que pretende voltar, alguns finais de semana, para curtir com a família, então vocês vão ficar morando ali, já tem uma outra região, já sabem qual vai ser o destino da família de vocês, quando embarcar já, para colocar esse sonho em prática, nós estamos agora, finalizando os últimos detalhes, nós fomos aprovados, finalizando os últimos detalhes, algumas certidões, cópia de passaporte, aquelas coisas burocráticas que pedem aqui no Brasil, para estarmos dando entrada no Rio de Janeiro, e aí após isso, após essa sinalização lá do consulado, eu acredito que nós temos seis meses, me corrija se eu estiver errado, seis meses para poder organizar tudo, ver aonde nós vamos morar. O nosso principal ponto seria Orlando ou Tampa, porque tem uma comunidade brasileira lá, eu acho que no começo pode ser interessante nós ficarmos um pouco na comunidade brasileira, até para ver como é que é o dia a dia, essas coisas, mas nós vamos buscar um pouquinho mais Tampa, que eu quero ter essa imersão mesmo na cultura americana lá. Vocês já conhecem alguém lá? Então, nós temos uns dois, três amigos, uma amiga minha que ela constrói, ela faz aquele sistema de retrofit, ela compra casas, reforma e vendem, e coloca no mercado imobiliário. Eu sou corretor também, então eu posso abrir esse leque para mais uma profissão, e eu estou dando entrada nisso, nós fomos aprovados no B2 Unidado através, como corretor de imóveis, então isso pode facilitar lá na frente, claro, para todos os processos, fazer um curso lá de adaptação, ver as leis americanas, ter a minha licença para poder operar lá, então acho que é tudo uma questão de estar lá, conversar com pessoas que já são do meio, e buscar essa adaptação. E nós temos amigos, temos uns dois, três amigos lá, que moram lá nessa região, também pode dar esse suporte para a gente na primeira chegada lá, que vai ser tudo novo, casa nova, escola, jeito, tirar carteira de habilitação, mercado, gente, então vai ser tudo novo, então ninguém vai conhecer o Juliano lá, aqui a gente já, onde eu moro, todo mundo me conhece, mas lá eu vou ser mais um, então vamos procurar estreitar esse relacionamento aí com a cultura brasileira, mas o foco mesmo é estreitar com a cultura americana. Você falou sobre a sua profissão, que você é corretor de imóveis, você também é empresário, tem uma jornada profissional aí de mais de 15 anos, o que contribuiu bastante para você ser aprovado de forma direta em apenas 10 meses, e quais são seus planos profissionais, porque você já disse que tem alguns amigos que estão mais ou menos no seu meio, ao chegar nos Estados Unidos, o que você quer conquistar lá profissionalmente? Quando você sai de um país, você sai do nosso aqui, nós estamos estabilizados já, graças a Deus, nós procuramos sempre conhecer um pouco mais de um país e tentar fazer o que você fazia aqui no seu país de origem e fazer lá também. O meu principal propósito é no futuro trabalhar mesmo com o mercado imobiliário lá, que é um mercado que eu gosto, gosto de falar com as pessoas, lidar com o público, é um ramo que você faz muito, muito amigos, as amizades aí vão além dos negócios, então isso é muito importante. Nos meus negócios, geralmente são assim, eu vendo casas aqui, alugo casas e depois os meus, eles ficam, dos clientes já viram para mim, o pessoal, eu vou em casa, eles vêm aqui na minha casa, então fica uma coisa mais estreitamento mesmo, de valores. Eu sei que a cultura americana é um pouco mais fria, não é que nem a cultura brasileira, mas o nosso principal foco é abrir mesmo alguma, alguma imobiliária lá, ou trabalhar no começo para depois empreender num outro setor ali que seja também focado na área de imóveis. E como você enxerga a respeito de oportunidade da sua área, você já com certeza está estudando sobre o cenário da área que você quer atuar lá, para poder continuar dando prosperidade a tudo que você já construiu aqui no Brasil, o que você tem visualizado ao longo dessas suas pesquisas e como foi também o seu plano profissional para poder embarcar nessa jornada e fazer tudo dar certo, ter bastante sucesso nos Estados Unidos? Então, nós sempre estamos acompanhando o mercado imobiliário lá, eu sigo alguns corretores lá que estão sempre ativando novas ofertas, casas, locações, amigos meus que já alugaram lá, então assim, é um mercado que está sempre em movimento lá, a Disney agora está crescendo, está criando um outro parque lá também, eu acho que vai ser concorrente da Disney, eu não sei mesmo o nome, mas vai ser um grande atrativo também para quem está querendo investir, para quem está querendo alugar lá, turismo, também passar férias lá, então assim, os Estados Unidos, Orlando, em principal, que nós estamos falando, é um mercado muito bom, é um mercado muito promissor para quem está querendo trabalhar, oportunidade, tem N oportunidades lá, você pode trabalhar como corretor de imóveis, você pode trabalhar como concierge, você pode trabalhar com um monte de coisa lá, então assim, para quem está querendo empreender, trabalhar e que tenha força de vontade, Orlando ali é bem bacana, é bem promissor, claro que competição existe, mas aí você tem que estar preparado, você tem que estar sabendo que você vai ter essa competição, e sempre buscar fazer um bom trabalho, porque através do seu trabalho vai passando, boca a boca, conhecimento, o mercado mesmo vai te abraçando lá de uma certa forma que você, um ano, dois, três, você já está consolidado aí no mercado imobiliário. Juliane, você também, a sua esposa, ambos falam inglês, isso com certeza vai te abrir oportunidades incríveis nos Estados Unidos, você já vai estar muito à frente, são portas que o idioma vai conseguir te levar a alcançar coisas grandiosas para a sua família. E como está a relação com a sua esposa de expectativa para tudo isso, porque você mesmo disse para a gente, compartilhou, que vão ser muitas novidades, aí como está essa parte emocional e como a sua esposa está lidando? É, não, ela é a principal, ela é a principal, é a mais empolgada, né, de todas, de todas, dos três aqui, eu estou empolgado, sim, porque é um novo desafio, né, é uma vida, você vai começar do zero, né, num país que você não conhece muita gente, então, assim, eu acho que você tem que sair da sua zona de conforto mesmo, buscar sempre e se aprimorar para que as oportunidades se abrem, né, se você estiver preparado, você chega num país preparado, as oportunidades fluem melhor, né, então, ela também já está fazendo alguma coisa, até curso na área de beleza, porque é uma área bem bacana ela também, é uma área de mulher, né, vocês mulheres aí adoram, né, fazer cílios, cabelo, essas coisas todas aí, então, é uma área bem promissora para lá, e ela está super empolgada, ela mais fica colocando pilha, vê alguma matéria sobre Estados Unidos, alguma coisa assim, ó, não sei o que é isso, a gente pode fazer isso lá, ó, que legal, essa região, então, ela está vendo escola, então, assim, é uma, ela é uma das principais, digamos assim, ela que está sendo a principal responsável por isso, né, ela quer isso, aí eu falei, tá bom, vamos tentar, se você está junto comigo, legal, eu acho que une forças, né, é melhor você estar, estar com uma pulseira que te leva para cima do que uma parceira que te põe para baixo, então, assim, ela estando com a gente, fazendo esses planos aí, em seis mãos, todo mundo unidos aí para um bem maior, eu acho que tem tudo para dar certo. Vocês estão ressignificando a vida de vocês depois de diversas conquistas que tiveram juntos, né? Sim, 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 é, nós estamos, nós conquistamos, né, desde o nosso filho, até nós temos negócio aqui também, então, assim, é, vai ser um desafio para os dois, eu sei que no começo vai ser complicado, vai ser duro, saudade da família, né, não tem amigos, vamos começar tudo, mas se a gente tiver fortalecido os dois, o casal, eu acredito que tem tudo para dar certo, porque nós vamos estar, praticamente, nós vamos estar legal no país, nós vamos ter todos os documentos necessários, cabíveis e imagináveis, porque vocês têm isso aí, você tem tudo, então, assim, para procurar emprego lá, você vai arrumar, então, e eu acho que o principal objetivo é isso, estabelecer uma nova forma de vida lá, se adaptar com a cultura americana, tudo, para que a gente possa, no futuro, aí, até ficar aí no período necessário para nós termos o nosso, o nosso green card definitivo, aí, que eu não sei quanto tempo é, acho que é quatro anos ou cinco anos morando fora, eu não tenho essa informação, mas eu vou procurar buscar. Na nossa conversa, eu achei muito interessante que você falou que quer chegar aos Estados Unidos e se aproximar da comunidade brasileira também, por questão de identificação, adaptação, eu quero saber um pouco por que você tem com a sua família uma vida confortável no Brasil, e tudo que vocês conquistaram foi aqui, eu gostaria de saber como você tomou essa decisão, quais foram as diferenças que vocês viram que vocês teriam nos Estados Unidos para poder fazer esse upgrade na vida que vocês vão conseguir conquistar lá que ainda não tem aqui? É claro, é claro que, assim, nós temos uma vida confortável aqui hoje, eu não preciso sair do Brasil, graças a Deus, eu não preciso procurar outra coisa, mas é aquilo que eu comentei com você mesmo, é sair da nossa zona de conforto, sair aqui do sofá e falar, meu, vamos buscar outra coisa, porque nós chegamos num patamar aqui que falou, eu quero mais, eu quero mais conhecimento, eu quero ter esse desafio, até mesmo, para a minha mulher da língua, que ela não fala, ela está falando inglês, mas não fala ainda bem, ela está em escola, está fazendo aula, eu falo bem mais, então, assim, até para ela também, para ela crescer culturalmente, isso é muito importante, para o meu filho crescer culturalmente, eu acho que lá o leque de oportunidade, de cursos, sabe, visão de tudo, é um país de primeiro mundo, então, assim, as coisas boas acontecem lá primeiro, depois vim para o Brasil, depois, sei lá, de 10 anos, 15 anos, não sei, então, assim, foi esse principal fator, segurança, estabilidade econômica, lá, o seu poder de ganho lá, sabe, o poder do dinheiro, te dá, te proporciona uma qualidade de vida bacana, que foi o que mexeu com a gente, mas eu falo, então, vamos, vai, vamos, vamos chegar lá, vamos tentar, se não der certo, volta, fica lá um ano, dois, se não der certo, volta, nós temos as nossas coisas aqui, digamos que vai ser uma viagem, umas férias mais longas, em outro país, mas se não dá certo, volta, e eu acho muito difícil não dar certo, porque tem tanta gente que chega lá de uma maneira informal, de uma maneira que não tem, poucas qualificações, nada contra, tá, pelo amor de Deus, nada contra, mas assim, pessoas que chegam lá com condições inferiores a nossa, que nós estamos indo, e se dão bem, conquistam coisas, aprendem, então assim, porque nós, já que estamos indo, tudo certinho, com visto, com tudo, sabe, qualificação, com um pouquinho de recursos financeiros a mais, que nos dá um suporte lá para ficar, vai uns seis meses, se não arrumar trabalho, vai ficar lá, sabe, então, eu acho que tem tudo para dar certo, a força de vontade, o querer fazer, eu acho que é o mais importante nessa jornada. E com essa decisão, quais são os principais valores que você quer deixar para o Pedro, para daqui a algum tempo, ele olhar e falar, meus pais construiram isso por mim, quais são os principais valores, o que você espera do futuro dele? Ah, eu espero que com isso, ele consiga procurar, absorver o máximo de conhecimento possível, claro, através do respeito da cultura, que são culturas diferentes, o que nós passamos para ele é procurar mesmo se basear no estudo, conhecer uma nova cultura, sempre com honestidade, com trabalho, com decência, sabe, assim, é, porque é isso que leva, é o que, isso é o que leva, nós temos uma família hoje, ele vai ter uma família amanhã, né, então, o que nós, se nós pudermos, sempre passar o valor da família, o valor do trabalho, o valor do estudo, sempre fazendo as coisas certinhas, fazendo as coisas que tem que ser, sabe, é, o cuidado de falar com as pessoas, né, que é muito importante isso, né, então, você tem que ter um certo, um certo tato em falar qualquer coisa, porque são palavras, é, é que machuca no final, assim, você tem que ter essa empatia com as pessoas, né, e buscar sempre, fazer o seu melhor sempre, aonde esteja, se você está na escola, buscar o seu melhor, se você está no trabalho, se você está em uma, em qualquer coisa, em qualquer fase, em um relacionamento, né, buscar sempre o melhor com a companheira, ou companheira, eu não sei, hoje em dia aí está muito bagunçado, mas, assim, fazer sempre as coisas com, com carinho, decência, honestidade, e, tendo isso, colocando sempre também Deus na frente aí, porque ele é o principal criador de tudo aí, ele que, que coloca a mão aqui na nossa vida, então, assim, é, buscando isso, eu tenho certeza que vai dar certo. E por que vocês escolheram a Leão Grupe, para cuidar desse legado, que vocês estão deixando para o Pedro? e que vai impactar a vida de vocês também? Então, a escolha da Leão Grupe foi meio que, que pelo acaso, nós sempre estávamos, quando nós decidimos, né, migrar, ter essa, ah, não, vamos mudar, vamos fazer as coisas certas, vamos buscar um caminho que seja o correto, a gente começou a olhar na internet e tudo, buscar pessoas, as empresas que faziam isso, que até fazem hoje em dia, tem muitas lá, tem muitas, só que a maneira, a maneira que a Leão Grupe nos abraçou hoje, né, e no começo foi muito diferente, né, que eu senti que foi um calor humano bacana, elas falavam, elas conversavam com a gente, como se fossem elas mesmo, entendeu? então, assim, o trabalho sempre foi super transparente, foi super profissional, né, incrível, assim, o pessoal, até vou citar uns aqui, o Wagner, o Wagner que me atendeu no começo, aí depois teve a Flávia, a Adriana, eu acho, o pessoal do marketing, agora que eu estou falando com o Rafael também, da documentação, eu sou super prestativo, toda vez que eu mando mensagem para ele, pô, Rafael, não estou conseguindo, ô Wagner, estou com uma dúvida, sabe, assim, responde, bate pronto, então, assim, a empresa é muito sólida, é muito humana a empresa, eu acho que isso foi o diferencial, saindo daquela parte de negócio, ali é um grupo, ela é muito, primeiro, sólida, né, porque já tem aí em vários países, então, assim, já gera credibilidade, e também a maneira, o material humano, né, de vocês, assim, é muito, a forma, a forma que é gerida isso, através do Léo ali, e o Léo também é uma pessoa incrível, aí eu tive o prazer de ter uma entrevista com ele também, ele é super transparente, ele passa as informações, assim, bem claras para nós, né, então, foi isso, foi um dos fatores, o profissionalismo de vocês, e também essa empatia ao calor humano, e essa vontade de querer ajudar, de querer fazer com que as pessoas cresçam, cresçam e conquiste mais objetivos aí no futuro. Ah, que bom, a gente ficou muito contente com o seu feedback positivo, e que a gente está conseguindo oferecer o que a gente luta todos os dias para propor para vocês, e de fato, colocar na prática essas questões, é muito legal, ter uma família extremamente satisfeita. Sim, dar trabalho dá, né, mas tudo que é trabalhoso no final, lá na frente, vai ser recompensador, né, que fala, porque é muitos documentos, é muitas coisas, e vocês estão ali sempre nos auxiliando, ó, faz isso, põe naquela pasta, faz aquilo, tira isso, então, assim, até agora está sendo legal, ainda falta aí um ano, um ano e meio ainda aí para a nossa ida, então, nós estamos organizando ainda, mas até agora está sendo tudo fantástico, vocês aí da Leão Grupo, está sendo uma experiência incrível, que eu super recomendo falar, e eu já estou até recomendando aqui para outras pessoas, que já estou falando, né, que eu já consegui, então, assim, essa recomendação, assim, face to face, assim, porque é o mais saudável, e é o que vale mais, mais, no final das contas. E qual é a dica que você dá para quem está pensando em embarcar nessa jornada? Então, a dica primordial é querer mudar, né, é querer conquistar desafios, é querer ter uma possibilidade de levar uma vida melhor para a sua família, né, porque aqui no Brasil, por mais que você tenha uma vida saudável, você anda, você anda na rua, você fica meio que, fica inseguro, aqui, tem muitos impostos, né, não que lá também não tenha, mas, assim, eu acho que o seu poder de compra, o seu poder de ganho lá, é muito melhor, é muito mais claro, e também a qualidade de vida, né, com a sua família, você poder andar na rua tranquilo, altas horas da noite, você poder estar usando o seu telefone, você estar com o seu carro que você está, que você desejou, você está estudando numa escola boa, sabe, você vê que é qualidade, você ter acesso a todos os meios de comunicação, de tecnologias, então você está um passo na frente, de algumas pessoas, e isso acho que tem que, quando você é pai de família, quando você, ou solteiro mesmo, se você tem gana, tem força de vontade, você tem que sempre buscar isso, nunca ficar estagnado, numa plataforma que você está, porque eu acho que o sempre, o depois, o a mais, você sempre tem que estar buscando, porque senão fica uma vida monótona, uma vida sem graça, sabe, você, ah, o que eu vou fazer hoje? Ah, não sei, então, assim, você sempre tem que estar buscando coisas que te deixam realizado por dentro, e isso foi o meu principal objetivo nessa jornada aí, de conquistar esse desafio com vocês, eu agradeço demais vocês. É intensidade com responsabilidade, de fazer as coisas pelo caminho correto, para ser bem recebido pelos estados, nos Estados Unidos. Sim, sim, eu acho que é isso mesmo, é claro, você precisa se organizar, você não vai sair daqui, comprar uma passagem, chegar lá em Orlando, lá, com 100 dólares no bolso, que você vai passar necessidade, você precisa se organizar, você precisa fazer um planejamento, aí, aquilo, querer mexer, a partir de agora eu vou querer, tá bom, então eu tenho aí uma meta, uns dois, três anos, aí, que daqui a três anos eu vou estar indo para lá, então, é isso, é o nosso, graças a Deus, esse ano aí já está se acabando, acho que tem mais o ano que vem, para que tudo dê certo, a gente possa estar chegando em breve aí no Rio, aí, falar, fazer os exames médicos, todos faltantes aí, e fazer com que o nosso processo seja deferido aí com glória e com êxito. Vai ser no tempo certo. no seu tempo, sempre, não adianta colocar aí as coisas corridas, não, não adianta, vamos com calma, vamos devagar, porque é aquilo, né, coloquei a vida na mão de Deus, então, assim, quando ele falar, não, tá certo, tá na hora, vai lá e vai minha hora, assim, assim que ele quiser. Vai ser um prazer, Juliano, receber vocês aqui, a família de vocês no nosso escritório, quando vocês tiverem já a data marcada da entrevista do Grunka, a fase final, né, porque a fase mais pesada já foi, deu tudo certo, e vai ser um prazer receber a família de vocês aqui no nosso escritório, conhecer a Beatriz, conhecer o Pedro. Que legal, que legal, nós estamos ansiosos também, né, mas estamos fazendo as coisas com o pé no chão, já, já, nós vamos se encontrar, você fica no Rio, você fica no Rio de Janeiro? Sim, eu tô no Rio de Janeiro. Ah, tá, então, então, acho que em breve, daqui a um ano, mais ou menos, aí um ano e pouquinho, esperamos estar visitando vocês aí no seu escritório, aí na Leão Grupo do Rio. Talvez até menos, vamos, mas aí positivos. mas tá bom, mas até bom, se deixa um pouquinho mais, nós vamos se organizando mais, entendeu, vamos aprendendo mais o idioma, a cultura, vamos fazer as coisas com calma, mas pra gente tá sendo ótimo aí esse tempo, e se Deus quiser, já deu tudo certo. Juliana, e como é que foi? Você pode relatar pra gente, como é que foi o momento que você viu o aprovado? Não, então, foi até engraçado, que uma moça da Leão Grupo me ligou, me ligou não, me passou uma mensagem, Oi, Juliana, tudo bem? Bom dia. Você pode fazer uma chamada de vídeo pra gente? Eu falei, poxa, chamada de vídeo, né, meio estranho, nunca, nunca me pediram isso, não é nada. Aí eu falei, não, tá bom, nós marcamos o horário, acho que eu tava meio preocupado, tava numa reunião, marcamos o horário, chamei ela, chamei a mocinha lá, Oi, tudo bem? Juliana aqui, de Maresias, tal, tudo bem? Você pediu pra me chamar, ela tava lá, toda, igual você, assim, toda, ah, preciso te dar um recado aqui, Juliana, o seu green card foi aprovado lá nos Estados Unidos, eu falei, pô, você não acredita? Aí a lágrima desceu, né, a lágrima desceu, porque, assim, é uma coisa, até agora, quando eu falo também, a gente fica um pouco emocionado, porque é uma conquista muito, muito grande, né, pra nós aqui, né, a gente, nós viemos batalhando já há bastante tempo, com isso, e procuramos sempre ter esse carinho com a nossa família, né, com o meu filho, buscar sempre mais, então, assim, foi uma coisa maravilhosa essa notícia, e ter isso como conquista no futuro, assim, pra levar, sei lá, deixar um legado aqui, pra ele, pra minha mulher, pra minha família, até pra mim mesmo, né, uma conquista pessoal, uma realização pessoal, nunca imaginei isso, e, graças a Deus, eu consegui, e foi uma coisa maravilhosa, acho que não tem, não tem emoção que pague isso, né, de ter essa, essa conquista, então, eu sou, sou muito, tô muito grato e feliz, por vocês terem me ajudado. Ah, obrigada, é um momento realmente único, vale muito a pena se emocionar, porque vai ficar marcado pra sempre, na trajetória de vocês, e sempre vocês vão olhar isso como uma conquista da família, eu tava até comentando ontem com o pessoal da minha equipe, que é muito interessante receber o pessoal aqui no Rio de Janeiro, né, os clientes, porque as famílias, elas têm algo muito em comum, que eu percebi, são famílias que estão lutando pelo mesmo propósito, de uma forma organizada, e, são famílias muito unidas, e isso é muito bonito de se ver, porque é todo mundo, assim, gostando da ideia de ir juntos, de estar construindo isso, e todo mundo muito feliz, sabe, muito educado, um respeitando os desejos dos outros, um apanhando os outros, então é muito interessante, poder vivenciar isso diariamente aqui no nosso escritório, ou semanalmente, quando os aprovados vêm aqui. Sim, é, então, porque tem que ser uma coisa em comum acordo, tem que ser um desejo, dos três, dos três, dos quatro, dos dois, de uma, né, porque senão, senão não dá certo, quando você coloca Deus na frente sempre, e um propósito, com uma outra parceira, com um parceiro, e com um filho também, então, assim, acho que a coisa mais importante na vida é uma família, então, assim, não sei se você tem família ou não, assim, mas, assim, essa união de estarmos caminhando juntos, de estarmos crescendo juntos, e isso é muito importante. Eu acho que isso que você deve presenciar aí, toda semana, todos os dias, todos os meses, não sei como é que é o giro de vocês aí, mas, assim, a felicidade, né, a felicidade da família em si é o que vai mover, é essa força que vem de dentro, é o que vai mover a prosperidade da família lá fora. Então, acho que é tudo em prol disso, e tendo isso, tendo esse trabalho que vocês fazem, deve ser uma coisa bem bacana de ver a felicidade das pessoas, né? Sim, é muito legal para a gente. É, eu sou corretor de imóveis também, eu falo que nós não vendemos imóveis, nós realizamos sonhos, né? Porque, assim, uma pessoa, nós estarmos inseridos na escolha, a pessoa te escolheu em proporcionar um sonho, então, assim, você tem que fazer um melhor trabalho para que esse sonho seja realizado. Então, assim, para a pessoa comprar uma casa, comprar uma casa de praia, comprar uma casa de férias, assim, ela precisa ter esse suporte e confiar muito em você. Então, eu acho que foi o mesmo, a mesma situação que eu tive com a Leão Grupo. Então, assim, porque a Leão Grupo, um exemplo, é o corretor de imóveis que está me proporcionando um sonho. Eu sou um corretor de imóveis que estou proporcionando um sonho, uma casa de praia para uma família que quer ter esse imóvel. Então, exige muita responsabilidade, profissionalismo, carinho, né? Porque depois viram até amigos para realizar esse trabalho. É realmente a minha profissão. Hoje é o dia, né? Do corretor de imóveis, e eu estou em 27 dias. Obrigado. Hoje é o nosso dia. Então, assim, é o dia... Nós somos felizados em poder proporcionar a realização dos sonhos para as pessoas. Inclusive, vocês, ali é um grupo também que vocês têm esse poder de realizar o sonho dessa imigração, desse projeto tão bacana que é o de vocês. Obrigada. É a questão de empatia, né? Visualizar o próximo da forma que a gente gostaria de ser tratado também. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, você tem que se imaginar como você gostaria de ser tratado e passar isso. Se as pessoas tivessem essa visão aí um pouquinho disso, falar, putz, eu não vou prejudicar o outro porque eu não gostaria que ele fizesse comigo. Eu não vou puxar o tapete do outro, eu não vou passar a perna no outro porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo também. Eu acredito que o país, o Brasil, as pessoas, que até o mundo, não sei, seria uma coisa mais leve, seria uma coisa melhor para se viver. E principalmente no Brasil, acho que as pessoas não estariam saindo como estão do Brasil, buscando um país melhor para colocar a sua família. Juliana, eu quero agradecer muito pelo bate-papo que nós tivemos. Obrigado. Para mim, é muito marcante conversar com você. Desejo muito sucesso para a sua família, desejo vê-los em breve aqui no nosso escritório. Em breve, em breve. Vamos lá, vamos lá. E vai se preparando para melhorar ainda mais a sua experiência nos Estados Unidos. Então, é bom que eu vou visitar o Rio de novo, que eu adoro essa cidade. É bom que a gente precisa ficar uma semana porque tem médicos, tem aquelas coisas todas. Vamos ficar uma semana curtindo um pouquinho o Rio. E visitar vocês também vai ser um prazer para nós. Para finalizar, tem alguma coisa que você queria acrescentar? Algum comentário? Ah, não. Acredito que não. É só acrescentar a forma que vocês trabalham, de forma totalmente transparente, rápida. Quando eu olhei a minha pasta lá, eu não sabia que a minha vida era daquele jeito. A minha vida, vocês fizeram realmente um livro incrível lá, o Business Plan, que é tudo aquele... Tudo desde o começo, desde a sua escola até a sua formação profissional. Fizeram isso. O profissionalismo de vocês, a empatia que você mesmo mencionou, da equipe, da equipe, é muito gratificante para nós e pode ter certeza, quando alguém perguntar alguma coisa sobre imigração, vocês vão estar sempre na minha principal pauta como primeiro. como primeiro. Agradeço a sua inspiração. Você está conquistando sonhos grandiosos porque a sua jornada é grandiosa também. Isso é muito interessante para a gente porque você não é o primeiro e nós estamos em certeza também que não será o último, falando sobre quando visualizou o processo, que olhou e falou nossa, mas eu já conquistei tudo isso, eu sou tudo isso. Sim, você é? Obrigado, obrigado. Obrigado. Foi uma coisa muito grande. É uma luta que nós travamos nessa jornada devagar, conquistando pouco a pouco, dia após dia. E é isso. Fico cada vez mais emocionado que eu começo a falar aí porque é uma luta diária nossa. sempre buscar o melhor para a nossa família, para nós mesmos, conquista. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade e agradeço a vocês. Muito obrigada, Juliano. Tudo de bom para você na sua vida, está bom? Está bom. E só isso, não precisa de mais nada, está tudo tranquilo. Tudo certo.